Boa noite novamente, na palavra livre eu só quero fazer um comentário sobre esse mesmo requerimento nosso, que foi feito pelo Rático em 2017, número 68, e nenhuma providência foi tomada. Então, a questão do requerimento é para que seja tomada providência, não fique só numa resposta, vamos estudar. A gente vai cobrar, Ratico, com o Almires e o Tica, para que seja elaborada essa lei, junto com a competência do Executivo. Também pedir para o secretário Salvat entrar em contato com o pessoal do DR, na BR-476, da Ponte do Arco à entrada do São Joaquim, as canaletas todas entupidas. Um pouco antes dessa chuvarada, a água vinha até perto do Bengue. Então, com certeza, pode acontecer um acidente com uma aquaplanagem, e é visível que desbarrancou e caiu na canaleta, e a canaleta não é limpa há tempo já. Então, eu quero que o Salvat entre em contato junto com o DR, para que seja tomada alguma providência. E também para o Salvat ver na travessia entre a BR-476, com a Rua Industrial Joaquim Fernandes Luiz, para que seja elaborado ou feito mais umas duas bocas de lobo com o mesmo problema. Com a questão das empresas que foram feitas no local, não sei se foi com o caso de aterro ou a tubulação acabou quebrando, ali também, bem na esquina, no sentido Cristo Rei, a gente que mora por aquele lado, o Valdomiro, o Paulo Lemos, o pessoal que está usando direto aquela via, vê a situação que fica, às esquerdas, a água vem no meio da pista e demora uma hora, uma hora e meia para a água escoar. Então, é muito perigoso, o pessoal não consegue usar o calçamento ali, o piso tátil que tem ali, também foi destruído pelos caminhões que estacionam na empresa, ali para o lado de fora, carregado, e está totalmente destruído aquela ciclovia, o ciclofaixo, não sei o que é aquilo, é aquilo que não dá para entender, porque não tem como usar. Então, eu peço para que o Executivo dê uma olhada essa semana, para que seja solucionado esse problema, por questão que está marcando chuva aí, a gente não sabe o quanto que vem, nunca pode deixar esse tipo de problema, e a hora que estiver chovendo, querer resolver. Tem que tentar achar a solução quando o tempo está bom, o problema a gente já achou, faz tempo que está. Então, eles têm que dar um jeito de dar uma solução aí, junto com o Executivo, o pessoal do Obras. É isso e uma boa noite. E aí E aí E aí E aí